Obrigado, V. Exª. Ministro Celso de Mello, V. Exª, como vota? Sr. Presidente, eu tenho um voto escrito, mas procurarei ser breve. Ao discutir a questão da força normativa da Constituição e o monopólio da última palavra pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de interpretação constitucional, tive o ensejo de salientar que o exercício da jurisdição constitucional, e é precisamente o que se reclama desta Corte neste julgamento, o exercício da jurisdição constitucional, que tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição e adequá-la às circunstâncias emergentes da própria realidade política, social, econômica, cultural, e jurídica, que tem por objetivo, portanto, preservar a supremacia do texto constitucional, põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal. Compreendida essa expressão função essencialmente política em seu sentido helênico, como a ele certa vez se referiu apropriadamente em outro julgamento a eminente ministra Carmen Lúcia. Pelo fato de que, no processo de indagação constitucional, assenta-se a magna prerrogativa da Corte de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder. É por isso, como aqui já foi acentuado pelo eminente ministro Luiz Fux, pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no poder de interpretar a lei fundamental do Estado, reside a prerrogativa extraordinária de até mesmo reformulá-la, uma vez que a interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, que a Constituição está em elaboração permanente nos tribunais incumbidos de aplicá-la. Daí a observação feita por Francisco Campos, em pronunciamento nesta Suprema Corte, então no Rio de Janeiro, quando enfatizou corretamente que, no poder de interpretar a Constituição, inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional, pois, salienta ele, textualmente, o poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formulá-la, uma vez que a Constituição se acha em permanente elaboração nos tribunais incumbidos de aplicá-la. Nos tribunais incumbidos da Guarda da Constituição, como o Supremo Tribunal Federal, funciona igualmente o poder constituinte. É por isso mesmo que não se pode ignorar, muito menos desconsiderar, o papel eminente que a ordem jurídica atribuiu ao Supremo Tribunal Federal em termos de interpretação da Constituição da República. É que essa interpretação, como a que ora realizamos, derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a quem se atribuiu a função expressiva de guarda eminente da Constituição, assume papel de fundamental importância na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em nosso país conferiu a esta Corte Suprema a singular prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da lei fundamental. Sr. Presidente, Srs. Ministros, o meu voto busca desenvolver algumas premissas, notadamente aquelas que se referem à essencialidade dos partidos políticos no Estado Democrático de Direito, destacando as suas características e indicando a sua missão institucional no sentido de que as regraviações partidárias representam um decisivo instrumento na concretização do processo, do princípio democrático e exprimem os partidos políticos precisamente na perspectiva do contexto histórico, aqui também desenvolvido pelo eminente ministro relator, contexto histórico que conduziu à sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o povo, fonte de que emana a soberania nacional, tem nas agremiações partidárias o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado. Também discuto, Sr. Presidente, em meu voto, o tema extremamente relevante do pluralismo político, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, discorro sobre o modelo de representação política, notadamente à luz do sistema proporcional, introduzido, como mencionou em seu primoroso voto o eminente ministro Dias Toffoli, em 1932, com o Código Assis-Brasil, o Código Eleitoral editado naquele período que sucede à Revolução de 30, pois até então, seja sob o Império, notadamente no período do Segundo Reinado, seja na fase da República Velha, o prevalecimento que nós ou o sistema distrital, com algumas variações, mas isso revela-se pelas sucessivas leis, até então, editadas. Temos no final do século XIX, pouco antes da Proclamação da República, no início da década de 80, no século XIX, a famosa Lei Saraiva, de José Antônio Saraiva, eminente político baiano, que foi presidente do Conselho de Ministros, do Partido Liberal, e ele próprio autor de uma lei importante, a Lei Cambial, ou Lei Saraiva, de 1908. Ele também continuou atuando na República, ao menos naquele início. Mas várias leis de grande importância, mas todas disciplinadoras do sistema distrital. Mas sobrevém o Código Eleitoral de 1932, que representa um marco normativo da maior importância nesse processo de aperfeiçoamento das instituições políticas brasileiras e no reconhecimento e na preservação dos direitos políticos inerentes à cidadania. E, em função disso, senhor presidente, eu passo aqui em análise do meu voto, exponho algumas outras considerações a propósito desse mesmo modelo de representação política, discuto a questão do direito de antena, tema que já havia sido debatido pelo plenário desta Suprema Corte, tem aqui o meu voto, quando do julgamento da ADIM 956, no dia 1º de julho de 1994, discutiu-se e eu aqui, então, busco estabelecer algumas considerações, precisamente a partir da cláusula inscrita no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição da República. Também, uma das premissas de meu voto reside na apreciação do postulado da isonomia e no reconhecimento da garantia básica do devido processo eleitoral e o decorrente postulado da igualdade de oportunidade ou igualdade de chance ou de igual competitividade. E, a esse respeito, há um preciosíssimo voto elaborado e provenido pelo eminente ministro Gilmar Mendes a propósito dessa questão extremamente sensível e de indiscutível relevo, pois se cuida de um postulado que assegura a igual competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. Por isso, sob tal aspecto, como diz e salienta a própria doutrina, a preocupação fundamental nesse contexto que reside no fato de que a lei eleitoral deve respeitar, o mais possível, o mais possível, a igualdade entre os diversos partidos, os diversos protagonistas do processo político-eleitoral, estabelecendo sempre que viável regras equânimes que não tenham por objetivo favorecer nem prejudicar qualquer candidato ou qualquer partido político. Também desenvolvo em meu voto, senhor presidente, referente ao tema referente ao significado da fidelidade partidária e à natureza eminentemente partidária do mandato representativo. E, tal como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes, no início do julgamento, no início do voto proferido, que estava sendo proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, causou-me preocupação o fato de que, talvez, naquele momento, sua excelência estivesse orientando a sua decisão no sentido de rever ou, eventualmente, impor um recuo na jurisprudência desta Corte em matéria da máxima importância. É verdade que os julgamentos plenários dos mandatos de segurança 26.603, de que eu próprio fui relator, 26.602, ministro Heros, 26.604, ministra Carmen Lúcia, julgamento conjunto que ocorreu nesta Corte, em outubro de 2007, 4 de outubro de 2007, são julgamentos que estabeleceram e representam, na verdade, um marco, eu diria, na própria evolução do nosso, e aperfeiçoamento do nosso sistema partidário e na efetiva preservação da vontade popular. É interessante que essa questão, ainda sob a égide da Constituição de 46, já fora debatida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, não regional eleitoral, mas Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, julgamento do mandato de segurança 359, oportunidade em que aquela importante Corte Judiciária censurou, com o voto concorrente de três futuros ministros do Supremo Tribunal Federal, os então desembargadores Eloy da Rocha, Thompson Flores e Soares Munhoz, censurou o comportamento dos representantes infiéis, salientando, então, que essa transmigração ou migração partidária violava, básica e frontalmente, o sistema de proporcionalidade, mudando o resultado das urnas, fora das urnas. E o tema da fidelidade partidária, é excusado dizê-lo, é um tema da maior importância, seja porque, de um lado, compõe o próprio estatuto da organização partidária, mas, de outro lado, permite tornar efetivo o respeito à vontade soberana do eleitor. Sobre tal aspecto, é sempre preciso rememorar um julgamento desta Corte, onde o eminente ministro Paulo Brossard delineou e recordou precisamente algumas passagens que também agora foram muito bem, excelentemente desenvolvidas pelo eminente ministro Dias Toffoli. Salientou-se, então, que no Brasil, e serei breve nesta observação, mas no Brasil, desde a regência até a queda do Império, dois partidos exerceram essas funções. E, mais tarde, a partir de 1870, a partir de 1870, 3 de dezembro de 1870, o Partido Republicano, que nasceu e entrou a crescer, sem que lei alguma regulasse a sua existência e o funcionamento. Eram entidades, de fato, sem personalidade jurídica. Todo mundo sabia, no entanto, todo mundo sabia, no entanto, que Bernardo Pereira de Vasconcelos, Abaeté, Visconde do Rio Branco, Duque de Caxias, Ovisconde do Uruguai, Cotegipe, João Alfredo, eram conservadores. E que Nabuco, Saraiva, Zacarias de Góes e Vasconcelos, Osório, Silveira Martins, Ouro Preto, eram liberais. E, ainda, que Saldanha Marinho, Quintino Bocaiuva, Campos Salles, Américo Brasiliense, que foi ministro dessa Suprema Corte, daquela primeira década republicana, da existência do Supremo Tribunal Federal, Prudente de Moraes, eram republicanos. Nas primeiras décadas da vida parlamentar, houve, sim, mudanças de partido. E a mais célebre mudança de partido, foi, precisamente, de quem? A de Bernardo Pereira de Vasconcelos, autor dos projetos de lei, projetos que se converteram, no Código Criminal do Império de 1830 e no Código do Processo Criminal do Império de 1832. E Bernardo Pereira de Vasconcelos, ilustre político de Minas Gerais, assim justificou a sua mudança de partido. Dizia ele, então, aquela célebre manifestação, Fui liberal. Então, a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos, mas não se encontrava nas leis, não nas ideias práticas. O poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos, os princípios democráticos, tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade que, então, corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Estávamos, então, no período regencial. Como, então, quis, quero hoje, servir a pátria. E, por isso, sou regressista. Não sou transfuga, dizia Bernardo Pereira de Vasconcelos. Não abandono a causa que defendi no dia dos seus perigos, no dia da sua fraqueza. Deixo-a no dia em que tão seguro é o seu triunfo, que até o excesso a compromete. Na verdade, desse contexto histórico, vê-se que as palavras desse eminente político mineiro, desse grande vulto do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, são palavras impregnadas da rara qualidade, tão exaltada pelos romanos, que é a grávidas, grávidas, a atestar a seriedade, a fidelidade com que os parlamentares procediam em suas relações com as organizações partidárias então existentes. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal, naqueles três precedentes, reconheceu a natureza partidária do mandato representativo e salientou que o mandato representativo não constitui projeção de um direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, mas representa, ao contrário, expressão que deriva da indispensável vinculação do candidato ao partido político, cuja titularidade sobre as vagas conquistadas no processo eleitoral resulta de fundamento constitucional autônomo e a ruptura dos vínculos de caráter partidário e de índole popular provocada por atos de infidelidade do representante eleito, infidelidade tanto ao partido quanto infidelidade ao próprio povo, subverte o sentido das instituições, ofende o senso de responsabilidade política, traduz gesto de deslealdade para com as agramiações partidárias de origem, compromete o modelo de representação popular e frauda de modo assintoso e reprovável a vontade soberana dos cidadãos eleitores, introduzindo fatores de desestabilização na prática do poder e gerando como imediato efeito perverso a deformação da ética de governo com projeção vulneradora sobre a própria razão de ser e os fins visados pelo sistema eleitoral, tal como previsto, concebido, delineado e consagrado pela Constituição da República. Esses aspectos ainda permanecem íntegros na visão jurisprudencial desta Corte e observo que o voto do eminente ministro Dias Toffoli, tal como aqui já foi ressaltado, não representa qualquer recuo em relação a este novo padrão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal soube construir e formular no âmbito de processos de caráter jurisdicional, reconhecendo a infidelidade partidária como gesto de desrespeito ao postulado democrático. No entanto, esta própria Corte admitiu e reconheceu a possibilidade de, em caráter excepcional, dar-se o desligamento partidário em bases voluntárias e, exemplificativamente, acolhendo uma proposta, então, do eminente ministro César Peluso, proposta que já se manifestara quando o voto que sua excelência proferira no próprio Egrégio Tribunal Superior Eleitoral a respeito desse debate, então, o pleno do Supremo Tribunal Federal admitiu, sim, a possibilidade de migração partidária sem que isso envolvesse perda de mandato ou reconhecimento de desrespeito à vontade soberana do eleitor e, exemplificativamente, delinearam-se algumas situações extraordinárias autorizadoras dessa possibilidade. E o eminente ministro relator Dias Toffoli mostra que a criação de partidos políticos representa um regular exercício de um direito expressamente assegurado pela Constituição na medida em que esta proclama de maneira muito clara o princípio da liberdade de organização partidária. O princípio da liberdade de organização partidária ele congloba e se projeta numa dimensão que permite vislumbrar a plena legitimidade não só do ato de fundação de novas agramiações partidárias, como da possibilidade de desligamento voluntário de agramiações partidárias anteriores. Por isso, senhor presidente, é que com a vênia dos eminentes ministros César Peluso e Joaquim Barbosa que diverge de maneira mais extensa e intensa, mas também com a vênia dos eminentes ministros César Peluso e Marco Aurélio, eu acompanho o voto do eminente ministro relator, senhor presidente, pois entendo que a solução preconizada pelo eminente ministro Dias Toffoli preserva a legitimidade do processo eleitoral, valoriza e fortalece o direito fundamental de organização partidária, assegura a integridade dos fins a que se dirige o próprio sistema eleitoral, protege as minorias políticas que eventualmente hajam organizado partidos políticos na disputa pelo poder, afinal, o processo eleitoral é um instrumento de conquista e acesso ao poder. Os partidos políticos se organizam exatamente na perspectiva desse objetivo. a vocação dos partidos políticos na verdade é a própria vocação do poder, do atingimento, do acesso e da conquista do poder político. Aliás, a esse respeito há um precioso texto de Max Weber, exatamente enfatizando essa vocação das agremiações partidárias. Mas, dizia eu que a solução preconizada pelo eminente ministro Dias Toffoli protege as minorias que eventualmente estejam a organizar partidos políticos na disputa pelo poder e também impede a própria deformação do regime político entre nós existente e presta reverência também à própria soberania popular. Eu ouvi atentamente o magnífico voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli e as dúvidas que num primeiro momento surgiram na verdade foram inteiramente dissipadas com os fundamentos que sua excelência expôs como suportes legitimadores da solução então formulada. Por isso, senhor presidente, com essas considerações e pedindo vênia, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Obrigado, vossa excelência. Eu começo o meu voto me dirigindo especificamente ao ministro relator Dias Toffoli que, para mim, produziu uma decisão paradigmática. Obrigado, presidente. Antológica até, eu diria. Eu também, ministro Toffoli, já me debrucei sobre esse dilema de conferir aos novos partidos uma equiparação aos antigos em tudo e por tudo e, reversamente, não conferir equiparação em absolutamente nada. foi quando tive que decidir monocraticamente na medida cautelar e mandato de segurança 31184, Distrito Federal ainda este ano. 29 de fevereiro de 2012. E ali mesmo eu já chegava à conclusão a que chegou vossa excelência, quero crer. Eu dizia assim, nivelar em tudo partidos antigos e castamente, não é? viginalmente novos, seria, sobretudo, em atenção àqueles partidos sem nenhuma representação no Congresso Nacional. Seria desfavorecer o princípio da soberania popular, inscrito no artigo primeiro da Constituição, inciso primeiro e parágrafo único, confirmado pelo artigo 14, da mesma Constituição, que diz a soberania popular será exercida pelo voto, pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, etc, etc. E mais que isso, seria favorecer a mercancia, digo com todo respeito, o fisiologismo, seria favorecer a mecânica dos partidos ideologicamente desfibrados, desidratados, invertebrados, que, na verdade, ocupam a cena política para fazer jogo de cena e, na verdade, emprestar seu nome, seu horário de rádio e de televisão para outros partidos debaixo de interesses subalternos, para dizer o mínimo. Agora, também, não considerar partidos antigos, ainda que sem nenhuma representação no Congresso Nacional, ainda sem candidatos eleitos por eles, por esses partidos, considerá-los absolutamente insuscetíveis de equiparação, seria, aí eu dou razão ao ministro Peluso, perpetuar oligarquias, hegemonias intrapartidárias, num claro atentado, gravíssimo atentado, a alternância, a possibilidade de alternância do poder político e deixar também sem proteção as minorias. Um dilema. E, Vossa Excelência, me parece que transitou bem por esse fio de navalha, buscando uma solução salomônica. Vossa Excelência, em parte, é que para, em parte, não é que para. claro que surge a pergunta, e a Constituição autoriza a lei a desequiparar, a desigualar partidos políticos? Num primeiro momento, não. Por exemplo, a cabeça do artigo 17, não faz nenhuma distinção. Mas, quando a Constituição diz, os partidos políticos, parágrafo terceiro do artigo 17, tem direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, a Constituição me parece que disse o seguinte, financiar publicamente os partidos políticos é preciso, franquear-lhes a propaganda partidária e até eleitoral também é preciso. Mas, a Constituição não usou de igualdade, não falou em igualdade de condições, remeteu para a lei. E aí, me parece que a lei tem sim, data vênia de entendimento contrário, a força de fazer a distinção entre peso eleitoral e peso partidário, peso partidário e peso parlamentar, propaganda eleitoral e propaganda partidária. Me parece que a lei ficou habilitada a fazê-lo sob controle judicial de razoabilidade e de proporcionalidade. Sem querer me alongar, eu ainda há pouco falava com o ministro Gilmar Mendes numa viagem que fizemos juntos para a honra minha sobre o princípio, sobre o valor da justiça, não da justiça para o poder judiciário, não da justiça jurisdição, mas da justiça como valor objetivo versada na Constituição Federal no preâmbulo, no seu preâmbulo, dela, a Constituição. E a conclusão a que eu chegava depois de tantos anos de reflexão sobre esse tema delicadíssimo da justiça era a seguinte, aí eu me remiti a Vinícius de Moraes, vão me permitir a digressão. Quando Vinícius de Moraes disse naquela música tão conhecida e bonita, Garota de Ipanema, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha, ele incorreu numa licença poética. A beleza não passa sozinha, a beleza não existe sozinha, ela existe em algo, uma mulher do meu ângulo masculino, uma paisagem, um gesto, uma atitude. A beleza existe nas coisas, num quadro, numa tela, para qualificar algo como estético, como belo. Tire-se de um quadro bonito a beleza e o que é que resta? Aliás, não é possível tirar. Assim, a justiça, não existe a justiça sozinha. A justiça nunca existe sozinha. Os outros valores existem sozinhos, intimidade, privacidade, imagem, honra, liberdade, igualdade. Agora, para que esses valores se tornem justos, materialmente justos, é preciso dotá-los de um certo quântum, de uma certa cota de razoabilidade e proporcionalidade. Então, o papel dos chamados princípios da razoabilidade e proporcionalidade é se vir de ponte entre os valores jurídicos, os bens jurídicos, as figuras de direito e a justiça. É o caso aqui. A lei ficou autorizada, sim, a fazer distinção entre partidos políticos em matéria de fundo partidário e de acesso aos programas gratuitos, entre aspas, de rádio e televisão, naturalmente, laborando nos planos da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí, me parece que realmente o eminente relator foi extremamente feliz. De um lado, Sua Excelência nivelou os partidos quanto ao inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo quarenta e sete. Todos, em igualdade de condições, têm direito, acho que é um terço, estou dizendo de memória, do horário gratuito. Agora, dois terços desse horário seriam distribuídos com os partidos a partir de outro critério que a lei erigiu com proporcionalidade e com razoabilidade. Em linhas gerais, é claro que eu teria muitas outras coisas para dizer, mas apenas lembro que desde Heráclito e agora passando pela física quântica, desde Heráclito o que se diz que se a vida é estruturada em cima de dicotomias, de dualidades, o preto e o branco, o claro e o escuro, o alto e o baixo, a alegria, a tristeza, o duradouro e o passageiro, o pensamento e o sentimento, a vida é sábia, termina compondo essas polaridades, todas as multiplicidades, por antagônicas que sejam, numa unidade, numa harmonia. E Heráclito dizia em uma das suas máximas o seguinte, magnificamente, na contraposição dos polos, na contraposição visível, a harmonia invisível. Essa harmonia, entretanto, disse bem o ministro Celso de Mello, embora não usasse essa palavra, é uma harmonia dinâmica, é uma harmonia evolutiva, não é nada, pode ser até estável, mas jamais estratificado. É por isso que esta Suprema Corte, e Vossa Excelência estava lembrando, Chico de Campos, é por isso que essa Corte tem sim esse papel de atualizar a Constituição. Por delegação dada pelo próprio Poder Constituinte. Pelo Poder Constituinte. A Constituição é uma vontade normativa permanente, não é, e que, ao longo do tempo, experimenta mutações, ora formais, ora informais, ficando sempre o núcleo duro, não se modifica. Representa, por isso mesmo, um documento vivo. É um documento vivo, é um corpo vivo, e a Corte tem essa autorização sem incorrer em demasia interpretativa, e menos ainda usurpação legislativa. Eu termino dizendo apenas, uma passã mesmo, eu não gosto dessa expressão que é o zeniana, legislador negativo, porque cumpre uma função inibidora da interpretação do Judiciário. Na verdade, o que faz o Judiciário é julgar, ele não legisla, nem positiva, nem negativamente. Judiciário e legislação são como água e óleo, não se misturam. Quando nós reconhecemos a inconstitucionalidade de uma lei no plano assim abstrato, o incidente é tanto, não estamos absolutamente fazendo o papel de legislador negativo. Legislar é produzir o direito positivo, nós não. O que é jurir dizer? É dizer o direito, dizer o que seja de direito, dizer o que seja de acordo com a lei, dizer o que seja de acordo com a Constituição. Isso não é legislar, nem positiva, nem negativamente. Isso é judicar, isso é julgar. Ministro Brito, mas penso que essa expressão de Kelsen tem que ser compreendida na circunstância e na época em que ele começava a criar a cultura da jurisdição constitucional na Europa, cuja força do Parlamento era muito grande. Então, para dizer que a Corte Constitucional não faria sombra ou não ocuparia um espaço do Parlamento, ele, logo, de maneira muito inteligente, disse, mas nós não podemos ser legisladores positivos. É possível que ele dissesse isso estrategicamente. Hoje, talvez, ele não diria isso. Hoje, tecnicamente, eu acho que ele não diria. Em suma, senhores, eu acompanho o eminente relator em tudo e por tudo, peço vênia aos magníficos votos, também magníficos votos em sentido contrário, agora não vou proclamar o resultado. Vamos aguardar a ministra Carmen Lúcia, que já manifestou o propósito explícito de participar deste julgamento e amanhã pela manhã, em sessão extraordinária, retomaremos o julgamento da causa. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão extraordinária. Agradeço a presença